O diretor-geral da Afro-Sondagem responde ao presidente da Assembleia Nacional sobre a legada leitura enviesada dos dados da Afro-Sondagem, que concluiu que a Assembleia Nacional é considerada a segunda instituição mais corrupta de Cabo Verde por 24% dos inscritos. José Semedos esclarece que na leitura dos dados deve-se levar em conta também aqueles que não souberam responder. Reagindo aos dados do estudo da Afro-Sondagem, que coloca a Assembleia Nacional como a segunda instituição que os inquiridos consideram mais corrupta em Cabo Verde, o presidente da Assembleia Nacional, Auslino Correia, criticou a legada leitura enviesada desses dados. É que, segundo Correia, se 24% dos inquiridos considera que a Assembleia Nacional é corrupta, quer dizer que 76% considera que ela não é corrupta. O diretor-geral da Afro-Sondagem afirma que não é bem assim. A leitura não está totalmente correta, porque dos 76% ainda temos uma parte que não soube... A leitura de quem não está correta? Já da parte do presidente da Assembleia Nacional. Não está correta? Não, não está totalmente correta, porque tem uma parte da população que não respondeu à questão, tanto cerca de 21% para a Assembleia Nacional não respondeu à questão, tanto não sabe. E não incluímos também uma pequena parte que interessa, que dizem que poucos ou alguns deputados estão envolvidos em corrupção, tanto essa parte também não foi incluída. E se tivesse sido incluída e adicionar, tanto a parte que diz que a maioria está envolvida em corrupção, automaticamente também aumentaria o score para os deputados. Mas a leitura não é feita dessa forma, mas sim até no ponto de vista pedagógico, começa exatamente para os números que apontam para uma perceção da maioria, do entendimento que a maioria está envolvida em atos de corrupção, até nesse sentido. Mas José Semedo diz entender a indignação de Austerlino Correia, que tem tido uma postura de tentar melhorar a imagem da Assembleia Nacional e com resultados. Realmente houve um aumento na confiança depositada nesta instituição, por parte dos cavardeanos, que passou de 33% em 2019 para 47% em 2022, tanto é um aumento considerável. A afro-sondagem, que já divulgou dados sobre a perceção de corrupção, confiança nas instituições, desempenho das instituições, situação econômica de Cabo Verde e dos cavardeanos, no item sobre a situação econômica, a maior parte dos inquiridos entende que o país está na direção errada. Cerca de 63% dos cavardeanos, quando nós perguntamos, você considera que o país está a caminhar na direção errada ou direção certa, 103% dizem que o país está na direção errada, em termos econômicos. Mas também, mais uma vez, já trago os dados desde 2011, para não trazer de 2008, 5 ou 2. Em 2011, nós tínhamos 22% dos cavardeanos entendiam que o país estava na direção errada, mas a partir daí só veio aumentar, passou para 49% em 2014, chegou a 58% em 2017, baixou ligeiramente em 2 pontos percentuais, 53% em 2019 e agora aumentou com a crise para 63%. E nos próximos dias, a AfroSondagem irá divulgar dados de pesquisa de opinião sobre o abuso sexual de menores, violência contra meninas e mulheres, justiça e outros.